E olha, dois homens foram presos durante uma briga em uma rodoviária. Gê Martins. Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar realizava patrulhamento pelas mediações do terminal rodoviário por volta das 18h25min de ontem, quando foram solicitados por populares, pois estaria ocorrendo uma briga entre dois homens. No local, os policiais depararam com os indivíduos discutindo, onde o jovem, de 19 anos, informou que o homem, de 38 anos, o ameaçava de posse de uma faca. Ao realizar busca pessoal no mesmo, não foi localizado a arma. Em meio ao atendimento, o homem, de 19 anos, veio em direção do abordado e arremessou uma sacola com vasilhames, acertando sua cabeça, causando um corte no seu rosto. Diante dos fatos, os envolvidos foram encaminhados até a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. Acrescenta à polícia que o jovem, de 19 anos, ficou se debatendo na parede, na sala de confecção de ocorrência, na intenção de autolesionar. O fato foi registrado pelas câmeras da Delegacia de Polícia Civil, sendo também que esse jovem, de 19 anos, apresentava totalmente embriagado, que após o término, as partes foram liberadas após assinar um termo de compromisso.